Olá galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos de pausa, né? Na terça-feira aí, né? Nós vemos mais uma aula de matemática, tá? Voltamos aqui, pessoal. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Se cuidem, se alimente bem, bebe bastante água porque tá muito quente, né? O tempo. Então, eu aconselho que vocês beijam muita água pra hidratar o corpo, né? E assim a mente ficar mais ativa, ok? Pessoal, voltamos aqui pra mais uma aula de matemática, tá? Volume 3, tá bom? E hoje nós vamos estar reforçando de novo as medidas de comprimento, tá bom? Quais são os instrumentos pra poder medir alguma coisa? Qualquer outra coisa, né? Quais são essas medidas? Que tipo de instrumento são esses? Temos a fita métrica, temos a régua, né? A régua de pedreiro, temos a fita ou aquele bastão, né? A régua grande pra cortar tecido. Nós mostramos isso na aula anterior de vocês, não sei se vocês lembram. Tô só reforçando. Por isso eu voltei aqui pra nós reforçarmos essa aula, pra vocês compreenderem melhor como é assunto novo, nós temos que botar pra aprender, certo? Então, vamos lá? Olha só, matemática. No matemática de vocês, já vou colocando aqui o para-casa, que é a página 12 a 14. A página 12, ele vai lhe explicar, ele vai explicar o assunto que nós vamos ensinar pra vocês hoje, tá? E na página 13 e 14, já começa as atividades, tá? Só pra dar aquele reforço pra vocês hoje. Por isso nós voltamos com essa aula, novamente, explicando sobre a metragem, sobre o comprimento, a largura, o comprimento das coisas, né? É, aprendemos, pessoal, que na atividade de vocês, a largura, a régua tem que ser deitada, né? A largura, a largura aqui, ó. A largura do quadro, ó. Tá? A largura da lousa. Agora, o comprimento. Colocar a régua em pé, né? Que é o comprimento, certo? A largura, ela é a quantidade aqui, ó. Daqui do começo até lá no final da lousa. Essa é a largura. E a régua tem que vir deitada, certo? E o comprimento, a régua tem que vir subindo. E uma dica. Comece a se medir a partir do zero, tá bom? Porque na régua, vou mostrar a régua pra vocês depois. Porque na régua, antes do zero, aparece alguns pontilhos. Não é dali que você vai medir. É a partir do número zero que você vai medir. Ok? Vamos lá. Resiste de comprimento em metro e centímetro. Tá? Metro. A gente sempre usa o N. Pra identificar metro. O que é metro? Metro é uma unidade de comprimento do sistema internacional de unidades. Um metro é que vale cem centímetros. Tá? Naquela aula passada, nós falamos da pergunta sobre centímetro e milímetro. Hoje é metro mesmo. Então, um metro é que vale cem centímetros. Entenderam aquela parte do centímetro? Eu vou explicar aqui usando a lousa, a régua que eu desenhei, tá? Centímetro é que vale dez milímetro. Certo? E milímetro é que vale dez, vinte, trinta milímetro. Tá bom? Então, aqui, pessoal, ó. Eu fiz uma régua pra vocês observarem. Olha só. Começa do zero a medir as coisas. Né? Observe que do zero pro um há uns milímetros, certo? Os milímetros, podemos contar usando esses pontinhos aqui menores. Esse ponto maior, ele é centímetro. Ou seja, do zero pro um, ele é um centímetro. Do um pro dois, ele é dois centímetros. Porque centímetro é que vale dez milímetros. O que é milímetro? São esses pontinhos que tá indo no centímetro, ó. O milímetro é esse aqui. Você vai contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Chegou aqui no número um. Certo? Então, você começa a contar esse pequenininho aqui, ó. Esse tracinho menor, depois do zero pra lá. Até chegar no número um. Você vai obter dez palitinhos menores e um maior, né? Pra inteirar os dez. Certo? É isso mesmo. Viu? Então, vocês vão estar contando, né? Esses pequenos palitinhos pra dar um centímetro. Depois que deu um centímetro, você já tem na mente que já deu dez milímetro. Por que que deu dez milímetro? Porque eu contei a quantidade de pontinho aqui, ó. Deu dez, então eu tenho dez milímetro. Eu conto do um pro dois, ele tem mais dez. Então, milímetro, pessoal, é contando de dez em dez, dez em dez, dez em dez. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, dez, né? Até aqui eu tenho dez, né? Do um pro dois, eu tenho vinte. Do dois pro três, eu tenho trinta milímetro. Por quê? Porque eu tô contando de dez em dez. Porém, o centímetro equivale a dez milímetros. Se eu contar de zero a um, ele vai dar um centímetro. Se eu contar do um pro dois, ele vai dar dois centímetros. E do dois pro três, eu vou ter três centímetros. Quer ver? Olha só, pra mim ter quatro, né, ó. Vamos contar aqui, ó. Aqui é o maior, eu não vou contar com esse. Aí eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu puxo quatro. Certo? Cresci mais um pouquinho a minha régua. Então, eu tenho aqui quatro centímetros. E quarenta milímetros. Porque são esses tracinhos pequenininhos aqui, ó. Se eu contar de dez em dez, ele vai dar milímetro. E quanto que tem um metro? Um metro, eu tenho dez, cem centímetros. Cem. Quando eu tenho cem centímetros, aí eu formo um metro. E com o metro, eu começo a medir as coisas. Certo? Tá? Não vai dar pra mim fazer uma régua enorme aqui. Mas, já dá pra vocês entenderem melhor o que é a noção de um metro. Então, o metro, pessoal. Vocês pegam a treina de vocês. Aquele material que vocês recortaram, formaram. Um metro. Ali, vocês vão ter noção do que é o metro. Se passar de um metro, vocês pegam do zero e mete de novo. Entendeu? Ele está assim, ó. Registro de comprimentos em metros e centímetros. O tampo da mesa, da cozinha, da Luana, tem a forma de um retângulo. Tá vendo aí? O comprimento e a largura. Ok? O Ana usou uma fita médica para medir a largura e o comprimento do tamanho da mesa. Veja a medida da largura encontrada. Viu? A mesa mede 80 centímetros de largura. Tá? 80 centímetros. Falta quanto pra um metro? Já que um metro é um 100 centímetros. Falta apenas 20 centímetros pra dar um metro. Certo? Olha só. Agora, na página 13. Agora veja a medida do comprimento dessa mesa. O comprimento dessa mesa é de 1,20. Tá vendo aí? São 20 centímetros a mais do que um metro. Né? Um metro, né? Aqui, ó. Por exemplo. Supor que seja 1,20. A mesa. Tá? 1 e 20. 1 aqui é porque é 100. 100 centímetros. Né? Porque o metro equivale ao centímetro. Aqui já é o metro, ó. 1 e 20. O 20 quer dizer centímetro. Certo? 1 quer dizer 100. 20 é 20 centímetros. Ok? Então, aqui equivale ao metro e 20 centímetros. Tá? A atividade aí de vocês. A professora está pedindo a altura dos alunos. Escreva as alturas encontradas usando 1 metro e 1 centímetro. A e B. Quem é o mais alto? A menina ou o menino? Olha só. A professora está medindo aí, ó. O menino deu 1,35 de altura, né? E a menina deu 1,20 de altura. Qual deles é o maior? Você vai colocar menino ou menina. Certo? Número 2. As crianças estão participando de uma aula de salto em distância. Veja quanto Antônio e Mônica saltaram. Tá? Letra A. Escreva a distância em cada que cada um saltou em metro e centímetro. Ó. O menino aqui, o Antônio, ele saltou aí 1,50 de altura. Vocês vão registrar isso aí, assim, ó. Se tem 1,20 de altura, vocês vão registrar como? 1 metro, 20 e 20 cm. Sem, sem mediquei, centímetro, tá? 1 metro e 20 cm, ok? Assim vocês vão fazer na atividade de vocês aí, no pontinho do Antônio e da Mônica. Letra B. Quem deu o salto mais longe? Quem foi? Foi a Mônica ou foi o Antônio? Vocês vão colocar o nome da criança aí. Letra C. Quanto centímetro a mais? Aí vocês vão usar a subtração, né? Vocês vão usar a subtração aí. Então, cálcula aí. É, 178 menos, né, ó. 178, né, menos 159. Vocês vão usar o sinal de menos, tá bom? E diminuir essa continha aqui e chegar ao resultado. Entendeu? E na página 14, pessoal, temos aí, para medir a altura, materiais. Metro do material de apoio. Aquele metro que vocês fizeram. Vocês lembram que vocês foram lá no material de apoio. Fizeram aquele metro lá. Vocês vão usar ele. Lápis, folha de papel e régua. Como fazer? Reúna-se com os três colegas. Mestra o número de cada um usando o metro material de apoio. Como a gente não está na sala de aula, você vai sair medindo o quê? Os primos, você vai medir a sua mãe, você vai medir o seu pai. Usando aquele material de apoio que vocês confeccionaram na aula passada. Que fizeram o metro, tá bom? Aí vocês vão anotar, tudinho direitinho, qual o tamanho, a altura dessa pessoa que você vai medir. Aí no número três, no número três, resiste as alturas encontradas em metros e centímetros na cabela a seguir. Aí tem o nome da pessoa que você vai medir. Tem a altura. Tem que ser pelo menos uma, duas, três, quatro pessoas. Tá? Você pode medir o papai, a mamãe. Pode medir você mesmo. Pode medir a vovó. Pode fazer isso com o primo ou com a prima. Mas você pode sair medindo as pessoas na sua casa. Tá bom? Aí você vai analisar aqui, ó. Quem foi o mais alto do grupo? Aí você é aqui falando do aluno. Mas como você está na sua casa, você vai medir e vai analisar quem é o maior lá. Quem é o mais alto. Aí você vai colocar o nome da pessoa aqui. Entendeu? E só isso, pessoal. Nós estamos aqui só para reforçar essa aula. Que ficou aí uma duvidazinha, tá bom? Mas eu espero aqui. Já dei a página para vocês, né? O para-casa é na página 12 a 14. Certo? Aí vocês podem estar lendo e depois respondendo. Mas está bem de boa essa atividade. Viu? Então até a próxima aula. Fique com Deus. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.